Projetos de lei apresentados pelos deputados estaduais e aprovados pela Assembleia Legislativa para a Saúde em Santa Catarina foram sancionados pelo governador Jorginho Melo. Entre elas, dois projetos de lei complementar apresentados pelo deputado José Milton Schaeffer. Uma das matérias dispensa apresentação de certidões negativas de débitos para a celebração de convênio entre o Estado e hospitais filantrópicos ou municipais. A partir de agora, as instituições conseguirão, pela comprovação da taxa de ocupação, serem isentas da regularidade das certidões negativas de débitos estaduais. Nós temos em Santa Catarina uma rede de hospitais filantrópicos que é extraordinária e também estratégica. E passaram pela crise da pandemia com um grande prejuízo. Pararam de fazer cirurgias, internações e isso em muitos hospitais desses ainda não recuperaram todas as suas certidões negativas. Então, na verdade, foram grandes parceiros e são, em cada cidade dessa, prestam um grande trabalho. A ideia de se diminuir as exigências de certidão negativas é para dar um fôlego para que esses hospitais possam se recuperar financeiramente, retomar suas atividades, que é de interesse público. A dispensa da certidão de regularidade fiscal dependerá da comprovação de que a unidade de saúde tenha no mínimo 20% de sua taxa de ocupação de leitos disponibilizados para o Sistema Único de Saúde, o SUS. A dispensa será válida até o dia 31 de dezembro de 2023. O segundo projeto, de autoria do deputado, autoriza a isenção do pagamento de taxas de inscrições em concursos públicos aos doadores de sangue e de medula. Os doadores devem apenas comprovar mediante a apresentação de documentos expedidos pela entidade coletora, oficial ou credenciada. Também foi sancionada a lei que garante o direito da atuação de um tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais durante o trabalho de parto e pós-parto imediato, sempre que solicitado por uma gestante com deficiência auditiva. Projeto de autoria da então deputada Marlene Fengler. A medida é obrigatória para hospitais, maternidades e estabelecimentos similares de redes públicas e privadas do Estado. Já o projeto de lei que institui a Política de Proteção aos Direitos da Pessoa com Câncer no Estado foi promulgado pela Assembleia Legislativa. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, Santa Catarina tem estimativa de que mais de 39 mil casos de câncer sejam diagnosticados em 2023. O objetivo da lei é estabelecer princípios e objetivos essenciais à proteção dos direitos das pessoas com câncer e a efetivação de políticas públicas de prevenção e combate à doença.